Marcador para o ABC. Daniel foi derrubado na área. Pênalti. Ele mesmo cobrou e empatou a partida. No segundo tempo, o ABC também sofreu um pênalti. Rodrigo Silva foi lá cobrar e colocou o Alvinegro na frente de novo. No último lance da partida, Rodrigo Silva de novo, fechando o placar. Parnaíba 1, ABC classificado, 3.